Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Robson Lopes, sou fisioterapeuta, doutor em neurociências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre avaliação na lesão medular. É algo que eu pesquiso e é meu dia a dia clínico. Então essa aulinha é bem dinâmica, com casos clínicos, espero que vocês gostem desse momento e eu espero contribuir um pouco aí para a formação e conhecimento de vocês. Quero agradecer ao Rogério pelo convite em participar aqui da aulinha no canal e é isso aí pessoal, vamos lá. Vamos falar então sobre avaliação na lesão medular. Para quem não me conhece, sou o Robson Lopes, sou fisioterapeuta, doutor em neurociências aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. A gente entende que o conteúdo da aula de hoje vai ter como base definir o que é lesão medular, a incidência dessa, as manifestações clínicas que ocorrem após uma lesão medular, o nível funcional de classificação de acordo com a EJA e a avaliação da funcionalidade, onde o foco da aula de hoje vai ser a funcionalidade. De acordo com a American Spine Endure Association, a lesão medular é definida como diminuição ou perda da função motora e ou sensorial. Quando a gente para para ver essa classificação como diminuição ou perda da função motora e sensorial, a gente já entende que a avaliação do indivíduo com lesão medular é complexa. Então, eu vou ter que ter uma atenção para a função motora, vou ter que ter uma atenção para a função sensorial. E a gente que trabalha com a reabilitação física, a gente sabe que a informação sensorial, ela interfere na nossa função motora, assim como a função motora interfere no nosso ajuste sensorial. Então, a avaliação desse indivíduo, ela é bem complexa. Além disso, a lesão medular, ela pode ser classificada como completa ou parcial. Isso vai depender do que a gente tem de sensibilidade e motricidade na região retroanal. Então, se não tem nenhuma sensibilidade e motricidade nessa região, uma lesão completa. Caso tenha sensibilidade ou motricidade nessa região, ela é classificada como parcial. A gente vai ver um pouquinho mais calma lá pra frente. E essa diminuição ou perda da função motora sensorial, ela ocorre devido a traumas dentro dos elementos neurais do canal vertebral. No Brasil, a incidência de traumatismo raquimedular é de 40 casos novos a cada milhão de habitantes. É cerca de aproximadamente 6 a 8 mil casos por ano. É uma incidência alta. 90% das lesões medulares são de origem traumática, né? Sendo a automobilística a principal causa. E tem uma representação de cada 5 indivíduos, né? 4 homens pra uma mulher. E a faixa etária da lesão medular é uma faixa etária que a gente classifica como o jovem adulto ativo, né? Pois é a faixa etária de 15 a 40 anos. E aí a gente já começa a entender que quando ocorre uma lesão medular traumática nessa população, a interferência que eles vão promover na estrutura familiar também tem que ser levada em consideração pro processo de reabilitação. Avaliar a influência dessa lesão familiar ia exigir a gente mais um momento pra falar sobre esses instrumentos que existem, tá? E o interessante dessa lesão traumática é que 55 a 65% das lesões ocorrem em nível cervical. São os níveis mais elevados. Quando a gente pensa em nível cervical, a gente já tem em mente que a grande parte dessa população, ela fica tetraplégica. Então, assim, vai ter o cometimento dos braços, do tronco, dos membros inferiores. É importante a gente entender que a localização dessa lesão é o que determina essa classificação topográfica, sendo paraplégico ou tetraplégico. Lesões a nível, abaixo de T1, abaixo de T1, são classificados como paraplégicos. Lesões acima de T1, são classificados como tetraplégico. E é interessante a gente falar que, de acordo com a Asia, né, a lesão medular não tem uma classificação parética, né, então eles são classificados como plégico. E a gente sabe que, apesar de parecer algo bem óbvio, mas a gente tem que falar que quando ocorre uma lesão na medula, não é puramente ou simplesmente essa lesão medular que vai estar acometendo toda a estrutura do corpo, né. Por quê? Se a gente parar para lembrar, para rever como ocorre o controle motor, a gente tem informações que saem da região superior do meu córtex, vão passar por núcleos da base, cerebelo, tronco cefálico e chega na minha medula. E aí, dessa medula, vai mandar informação, né, resposta do movimento, informação para o corpo fazer o movimento. Porém, a gente também recebe, né, informações sensoriais que chegam na minha medula e vão para a minha região superior, como córtex, cerebelo. Então, essa é uma via de duas mãos, né. Então, assim, quando a gente pensa nessa lesão medular, qual alteração morfológica ocorre também em parte encefálica, em núcleos da base? Então, não é apenas da lesão para baixo. A gente tem que ter uma atenção no processo de reabilitação para essa região também. E isso é muito, tem que ser estudado, a partir dessa influência da parte encefálica, no processo de reabilitação, por exemplo, da dor neuropática, a compreensão do movimento, né, para começar a mandar a informação para essa medula. Quando a gente transfere esse indivíduo com lesão medular, né, e tira o olhar simplesmente da medula, a gente observa que ele tem vários sistemas acometidos. Então, a lesão medular, ela tem um acometimento múltiplo, né. Essas associações de comprometimentos, de manifestações secundárias, elas são limitantes para o processo de reabilitação. Então, dependendo da área que esse meu indivíduo se encontra, numa fase aguda, num período hospitalar, a gente vai ter que ter uma avaliação específica para a parte respiratória, para a prevenção de úlceras e prevenção de complicações respiratórias. Quando a gente tem um indivíduo que começa a ir para a parte ambulatorial, que começa um processo de reabilitação fora do ambiente agudo ali, né, do período respiratório, que é o foco nosso é manter esse indivíduo sem complicações respiratórias, a gente acaba sendo submetido a outra complicação, por exemplo, como a hipotensão postural. E essa hipotensão postural não ocorre apenas pelo fato de sair de decúlpito dorsal para ficar em pé. Às vezes, o decúlpito dorsal para o sentado, esse indivíduo também apresenta uma hipotensão postural, né, então falta, né, a capacidade do músculo de fazer essa drenagem e manter essa pressão de forma funcional para não ter a queda. Outra complicação comum é a ossificação heterotópica, né, essa ossificação heterotópica promove limitação daquela amplitude de movimento, principalmente, né, os casos comuns que ocorrem em quadril, tornozelo. Então, a gente tem que entender que essas manifestações multifatoriais no indivíduo com lesão medular, eles vão acarretar o programa terapêutico deles. E o que eu vou trabalhar no meu processo de avaliação física vai depender muito do meu objetivo daquele momento, né. Então, eu não posso ver uma úlcera e não pensar num programa, avaliar essa úlcera e não pensar num programa terapêutico para ela, né, pensar apenas na propulsão da cadeira de roda, no treino de marcha, por quê? É um fator limitante. Então, assim, a gente quando vai pegar um indivíduo com lesão medular para fazer o programa terapêutico dele, a gente tem que colocá-lo aqui e vê-lo como um todo. as disfunções sexuais, muitas vezes relatadas pelos nossos pacientes, como limitante social, né. Então, assim, o indivíduo com lesão medular que apresenta disfunção sexual, ele se sente menos motivado, tem a preocupação em manter um relacionamento, né. A gente comumente escuta o homem com lesão medular que ficou com disfunção falar que não se sente tão mais homem. Então, esse fator psicológico, né, relacionado à sexualidade, também é um fator que deve ser avaliado e trabalhado em equipe multidisciplinar. De forma bem resumida, todos esses sistemas, eles estão acometidos na lesão medular. Sistema musculoesquelético relacionado a encurtamento muscular, fraqueza, neuromuscular relacionado a alterações de tono, sensorial, perceptual, endócrino, emocional. Então, esse indivíduo, ele não é apenas uma lesão na medula. Ele é um sistema completo e complexo de alterações que devem ser avaliadas. O instrumento que a gente mais conhece de avaliação da lesão medular é a EJA, né. Então, assim, na EJA vai trazer a classificação, o nível da lesão, sendo de A a E, né. Então, pode ser uma EJA A, B, C, D ou E. E em 2019, saiu a atualização desse instrumento, que ele leva em consideração agora a alteração da zona de preservação parcial. Então, assim, de forma comum, a gente tem a parte sensorial aqui para ser avaliada, né, quanto a parte sensorial e a parte motora, do lado direito e do lado esquerdo. Na parte motora, a classificação, ela vai ser da função muscular de 0 a 5, né. 0 sem movimento algum e 5 com a resistência máxima. E a gente tem grupos chaves musculares já pré-estabelecidos pela escala, pelo instrumento, para ser avaliado. Então, flexores de cotovelo, extensores de punho, de acordo com esses grupos chaves, eu vou fazendo a pontuação. E a mesma coisa ocorre da parte sensorial, né. Os meus dermatos são avaliados por toque leve, né, ou por pontinha, é, você pode usar o toque leve, e você vai pontuando se ele tem a sensibilidade, se a sensibilidade está ausente, presente ou reduzida. Até aí, é o bem comum da avaliação do indivíduo com lesão medular para a gente receber esse nível. E o que mudou em 2019 foi a zona de preservação parcial, tá. O tempo não dá para explicar item por item, mas eu gostaria de trazer para vocês essa alteração da zona de preservação. Por quê? A ACE, ela é classificada, igual eu falei, de AE, onde A é uma lesão completa. Ou seja, não vai ter motricidade nem sensibilidade da região perianal, que é a região sacral. É a última estrutura das raízes ali da medula. Então, quando o indivíduo não tem sensibilidade na região perianal, ou não apresenta motricidade nessa região, né, não tem nenhum dos dois, é classificado como uma ACE-A, que é uma lesão completa. E aí, a ACE-B, ele pode ter sensibilidade naquela região, e aí ele já começa a ser classificado como incompleta. A ACE-C, daqueles grupos chaves que a gente comentou anteriormente, vai ter um grau de força maior ou igual a 3, menos da metade daqueles grupos. O ACE-AD, o grau de força é maior ou igual a 3, só que pelo menos da metade para mais ali daquele grupo. E a ACE-E, é onde o indivíduo não vai ter alteração, né, ele consegue ter um grau de força 5 ali, na motricidade e a sensibilidade normal. A ACE-A, ele não avalia espacidade. Então, assim, esse nível de espacidade, mesmo tendo uma lesão medular, não vai ser, ou não tendo a espacidade, né, não vai ser avaliado pela ACE-A. E o que aconteceu em 2019? Até 2019, a gente avaliava a zona de preservação parcial apenas dos indivíduos que apresentavam uma lesão completa. Então, o indivíduo não tinha motricidade nem sensibilidade na região perianal, né, ok, lesão completa. Porém, era levado em consideração se ele apresentava ou motricidade ou sensibilidade abaixo do nível da lesão. E isso era classificado, então, como uma zona de preservação parcial. E após a, agora, após 2019, esses indivíduos que antes não eram levados em consideração a zona de preservação parcial, que eram os indivíduos classificados como condição incompleta, agora já é levado em consideração também a zona de preservação parcial, tá? Então, isso é importante para a gente, no processo de reabilitação, começar a dar uma atenção, transferir o nosso olhar para essa zona de preservação agora, ok? Quando a gente, então, recebe esse indivíduo com uma ASIA lá, nível ASIA A, né, a gente fala, poxa, é uma lesão completa, a gente já pensa que é um indivíduo que é grave, seja ele par ou tetra, né, a gente pode criar uns pré-julgamentos que eles são muito limitantes para a gente. Por quê? Porque o nível da ASIA não vai simplesmente determinar a independência funcional desse paciente. Então, assim, ela não faz avaliações funcionais. Por quê? Se a gente parar para ver todo esse esquema que está apresentado para vocês, eles estão relacionados à parte funcional. Então, a minha funcionalidade, ela tem relação com dor ósseo muscular, ansiedade, nível da lesão, tempo acamado, tem relação com a classificação inicial da atividade física, espasticidade. Então, quando a gente pega esse indivíduo e pensa somente no nível pela ASIA, a gente vai estar limitando esse indivíduo numa caixinha, e não é o que a gente quer. Então, diante a todos esses componentes de busca da independência funcional, é importante a gente avaliar esse indivíduo um pouco mais específico. Para isso, tem a SKIN, que é a avaliação de medida de independência funcional para o lesado medular. Ela é validada aqui para a população brasileira e ela é composta por 17 itens, né? E esses itens são os itens da MIF, né? De autocuidado, respiração e controlação e controle de esfíncter e mobilidade. Ela vai variar de 0 a 100 e o que a gente entende é que a Organização Internacional, a Associação Internacional de Lesão Medular, recomenda a utilização da SKIN para a pesquisa, para a clínica, tá? Então, é um instrumento que a gente tem que ter um pouco de domínio, tem que conhecer para ser utilizado no nosso dia a dia, né? A gente observa aqui no gráfico o quadradinho azul, são os pacientes classificados como tetraplégico do estudo e o triângulo verde esparaplégico, e a gente consegue observar o quanto a dependência, né? Dos indivíduos tetraplégicos é muito superior do que os indivíduos paraplégicos. Então, assim, a gente precisa compreender isso para entender o nosso programa terapêutico, a inclusão da família, transferência para o dia a dia, entre outros pontos. E a gente tem como um norte para desenvolver a SKIN, para desenvolver a nossa prática clínica, a CIF, né? Então, a CIF já faz parte ali do nosso dia a dia, dos terapeutas, de uma forma muito forte atualmente, né? Então, a CIF, ela leva em consideração a atividade, as funções estruturas corporais, participação, tudo essa parte aqui é classificada como funcionalidade e incapacidade e fatores ambientais e pessoais, que é o contexto, né? Fatores contextuais. Por quê? Esse indivíduo, ele tem que ser avaliado pelo modelo biopsicossocial, onde em alguns momentos o psico, ele está mais gritante para a atenção, em outros momentos o bio, em outros momentos o social. Então, o desenvolver do raciocínio clínico com base na CIF possibilita uma melhor estratégia terapêutica para a gente. E o uso da CIF, o modelo da CIF como instrumento, né? Na parte de reabilitação, ele é bem estruturado quanto, assim, a compreensão aqui, das estruturas do corpo que ele pode estar cometido, a atividade que ela está limitada e a participação qual não pode ser realizada. Então, quando a gente pega lá um indivíduo com lesão medular e a gente coloca assim, ó, vamos avaliar pensando no modelo aqui da CIF de uma forma bem direta e a gente vai fazer uma prática do caso clínico, tá? Então, assim, qual atividade está limitada desse indivíduo? E uma atividade que a gente tem que avaliar e ter o raciocínio para a lesão medular porque como a lesão medular ela tem muito muito preconceito, assim, dentro do programa de reabilitação, né? Porque, assim, a lesão medular, é voltado muito os estudos à locomoção, a maior parte dos estudos com lesão medular é relacionado à locomoção. E se a gente parar para analisar, não é a locomoção o objetivo principal mais do nosso paciente, do nosso cliente, né? Então, assim, ele precisa ter um olhar, os pesquisadores, os clientes têm que desenvolver um olhar para a parte funcional e a CIF complementa isso. Então, qual atividade está limitada? eu vou ver quais estruturas ela, né, está levando essa limitação e o mais importante é se o porquê que essa atividade impossibilita que o meu indivíduo tenha uma participação. Então, a gente vai ver um caso clínico com esse raciocínio, com base, bem legal para a gente desenvolver nossos atendimentos. E um outro instrumento que a gente vai ouvir agora que é importante porque ele complementa no meu ponto de vista a ASIA. Então, assim, esse instrumento foi feito por pesquisadores brasileiros e é um instrumento tranquilo de aplicar e que traz para a gente informações importantíssimas quanto à parte funcional, essa autonomia funcional. Então, o instrumento tem o acesso dele se vocês quiserem, qualquer coisa pede que eu envio, mas ele faz a análise da autonomia funcional de adultos com lesão medular. Suspensão por cinco segundos, transferências, resistência muscular de bíceps, resistência muscular de tríceps, alcance, alcance anterior, alcance para baixo, rotação de tronco, conseguir transpor um degrau ou ir, né, fazer a propulsão de 400 metros. Isso parece muito simples, mas traz para a gente resultados fantásticos. Por quê? Quando eu avalio aqui, meu paciente, esse alcance lateral, esse conseguir fazer o alcance lateral para pegar ao chão, esse movimento de buscar um objeto ao chão, de conseguir buscar o próprio pé para colocar um tênis, um alcance frontal que possibilita que ele trabalhe, que ele execute, que ele participe de uma refeição e pegue aquele alimento, a rotação de tronco avaliada aqui na figura 4, né, para ele, quando ele é chamado, né, tem que olhar para trás ou para proteção ou para alcance de objetos. E esses, essa mobilidade, a Aizia não traz para a gente. Então, assim, pensando na funcionalidade que é o objetivo da aula de hoje, o instrumento de autonomia funcional, né, do adulto com lesão medular, ele complementa isso para a gente. Ele traz informações que vão facilitar nosso programa terapêutico. Ela é pontua, a pontuação dela vem bem descrita, em alguns itens é de 0 a 3, outros de 0 a 2, ela é rápida de aplicar, né, bem tranquilo. Na aula é difícil a gente passar, assim, todas as informações dela, mas fica como dica para vocês a utilização. E olha que interessante, esse paciente aqui é um indivíduo tetraplégico e a gente fez a aplicação dele, né, e ele estava, ele estava iniciando a propulsão da cadeira de rodas para fazer o teste aqui do, a figura 6 para tentar fazer esse percurso por 400 metros. Né, então a gente calcula esse tempo e tem o score de acordo com o tempo. Mas o que eu quero que vocês observem? Esse é um indivíduo que ele é tetraplégico, né, ele tem comorbidades anteriores e comorbidades secundárias à lesão medular, né, tem a idade um pouco mais avançada, só que quando a gente observa a pontuação dele, ele atinge uma pontuação 8, que é uma dependência total, né, e o prognóstico para virar 9 ou 18 é moderado abaixo, mas esse indivíduo, ele começou a ficar motivado a fazer algo que era a propulsão da cadeira de rodas, ele não consegue suspender o corpo, que é um dos itens, tal, não consegue levantar as rodas anteriores, empinar a cadeira, mas a propulsão da cadeira motivou, e ele ficou feliz dessa motivação, e depois de um tempo, ele não aumentou a sua pontuação aqui na escala, só que o membro superior dele, isso aqui é uma sessão da terapia ocupacional, o membro superior dele começou a ficar mais funcional, então, o movimento, que ele foi fazendo para a propulsão, que era o nosso objetivo dele conseguir fazer a propulsão da cadeira mais rápida, dele andar mais rápido, não era suficiente, a melhora dele não era suficiente para mudar a pontuação dele na escala, só que foi suficiente para ele começar a conseguir levar essa mão à boca e se alimentar, então, o interessante, o que eu gosto muito de fazer essa relação clínica, é que às vezes aquilo que a gente está procurando resolver com o instrumento não vai ser atingido, e não quer dizer que isso a gente tem que ficar mal porque ele não aumentou a pontuação, olha o que a gente conseguiu promover para ele, espero que vocês entendam dessa forma também. Um outro instrumento que vem crescendo é o uso da termografia, eu não quis trazer para vocês instrumentos tipo eletromiógrafo, a gente sabe que tem eletromiografia para lesão medular, célula de carga, de uma certa forma a gente consegue aplicar também, só que são instrumentos que no dia a dia da clínica não são todas que tem, então, eu escolhi instrumentos para avaliação funcional que tem aqui na minha clínica e é fácil de adquirir e a gente não precisa de um investimento muito alto. De investimento, a termografia supriu algumas demandas, por quê? Eu tenho resultados dela de ativação, de hipertensão muscular, que possibilita uma estratégia terapêutica específica, nesse caso, para um paratleta, então, esse é um paciente nosso, ele é paratleta, ele faz arremesso de disco, de dardo, de peso, né, e ele estava buscando aumentar o seu score, o seu índice para conseguir uma vaga nos abertos, e ele tinha uma dor, uma limitação de amplitude no ombro direito, que visualmente eu não conseguia encontrar, e a gente fazia liberação, e não era palpável. E aí, com a utilização da termografia, né, a imagem que traz, eu não trouxe o resultado dele, possibilitou que a gente olhasse para esse movimento, e entendesse a necessidade, então, que a gente teria para fazer o aumento da produção do arremesso dele. Então, a termografia utilizada no processo de reabilitação, ela vem sendo incorporada muito. A gente vê muito isso na espacidade de indivíduos com AVC, então, já tem alguns estudos mostrando, mas, na parte de lesão medular, a gente tem um movimento, que ainda não foi publicado, mas de fazer essa termografia com mapeamento para dor neuropática, a gente está com movimento de termografia para melhora da performance de arremesso de paratletas. Então, assim, é um recurso que é possível adquirir e que traz informações importantes para a gente, para a gente conseguir conduzir a terapêutica e emitir um relatório mais fidedigno, com mais propriedade. E a gente não pode esquecer da smart nessa população, né? Então, assim, poxa, Robson, não tem um instrumento um pouco mais quantitativo, algo mais validado. Pessoal, né? Entre a skin, a Asia, autonomia funcional, esses três instrumentos, eu acho que é para a gente dar o pontapé inicial, para começar a falar mesmo de avaliação funcional desses indivíduos. Só que desenvolver o raciocínio clínico com a smart, ela possibilita uma gama terapêutica muito grande. Então, para quem não conhece a smart, o S significa específico, então vai ser um objetivo específico, como eu vou medir esse objetivo, né? É atingível esse objetivo? É possível conseguir atingir? É relevante? No dia a dia, meu indivíduo vai colocar isso em prática? Porque se não for importante para ele, não vai, não adianta fazer a terapia. Então, tem que ser importante para o meu indivíduo, para ele levar para o dia a dia dele. E qual tempo para conseguir isso? A gente na fisioterapia neurofuncional, também tem isso, que a fisioterapia neurofuncional demora muito para evoluir, os pacientes não evoluem tanto. Não é isso, eu não vejo dessa forma, eu vejo muito que quem traz essas informações é porque não sabe aonde quer evoluir, porque 1% já é uma evolução. Então, se a gente consegue deixar o objetivo claro, se a gente consegue determinar de forma precisa e trazer o indivíduo para isso, a gente vai evoluir dia após dia. Então, nesse caso, olha que interessante esse caso clínico, com o raciocínio na SMART, né? Então, ela teve uma isquemia pós-operatório, uma isquemia medular em nível T9 e T10 e ela 57 anos e começou a fazer fisioterapia comigo. E o que que aconteceu? Ela, eu precisava mudar o horário da minha terapia e tinha uma relação que ela precisava da cuidadora para ajudar a colocar a meia para conseguir chegar de manhã de manhã comigo. Aí, eu conversando com ela, eu falei assim, então tá, então eu vou avaliar então aqui para a gente ver o que a gente pode fazer para te ajudar, para melhorar a sua função. E aí, eu coloquei como, né, mente aqui, específico, né, qual que é a minha tarefa? Colocar a meia. Ela não conseguia. Mensurável, quanto tempo ela consegue, ela leva para colocar a meia? É atingível? Aí eu precisei fazer essa avaliação que eu vou mostrar para vocês. No atingível, eu vou ver tônus, reflexo, função muscular, né, então mobilidade, então é atingível ela conseguir, é atingível, é possível que ela consiga deslocar o corpo anteriormente para ir até o chão para pegar o pé? É possível que ela traga o pé até o tablado? É relevante para o dia a dia dela? Muito, porque às vezes ela ficava deitada esperando a cuidadora, chegar para colocar a meia para ela conseguir pôr a hortice e sair. E quanto tempo eu vou demorar para atingir o colocar a meia? Bom, vou fazer minha avaliação então, se é atingível, minha avaliação de tronco. Então eu coloquei aqui duas argolas e eu peço para ela colocar o cotovelo ali e eu vejo a dinâmica do tronco, porque quando ela for levantar essa perna, quando ela for tentar puxar essa perna, ela tem que ter um tronco bom para não cair para trás, né pessoal? Então assim, eu vejo uma dinâmica de inclinadores de tronco ali um pouco deficitária, então ela acaba caindo um pouquinho para trás, ela não tem uma dinâmica lateral intensa, então a gente observa. Aí eu pensei, bom, para ela conseguir pegar o tênis, a meia, ela tem que deslocar o corpo anteriormente e isso completa lá na minha escala de autonomia funcional, sabe aquele que fala deslocamento anterior? Então eu já tinha feito com ela e ela tem um medo de ir para frente. O que eu fiz? Ah, vou treinar com ela aqui, a rodinha para ver esse deslocamento anterior, por quê? Ela vai ter que ir lá para o chão, então ela vai ter que perder esse medo de deslocar anteriormente. E isso é a minha avaliação com base na SMART, meu raciocínio. Ela tendo o plano, né, na mesma linha e depois eu evoluí na mesma sessão, inclinando. Então assim, eu coloquei uma cama elástica para que ela conseguisse ir mais em direção ao chão, então ela não está mais na mesma linha, então agora está indo para o chão, só que ela não está vindo do chão direto, porque ela tinha muito medo, então ela até falou para mim, ó, se eu cair na cama elástica vai me jogar para trás, isso vai te voltar e tudo bem. Depois que a gente fez um pouco desse exercício, eu consegui evoluir e aí eu fui ver o tronco dela numa dinâmica de pegar a argola e colocar no cone e eu não falei da meia ainda porque eu queria ver se ela tinha esse potencial de ir até o chão agora sem ter um medo, mas olha essa dificuldade. e aí eu pensei aqui, falei assim, vixe, está com pouca mobilidade e isso tudo tem medo, tem segurança, olha a fraqueza do abdômen, pensei, nossa, ela caiu só de rodar um pouco o corpo para trás, imagina quando ela tem que levantar essa perna. Só que eu quero que vocês vejam esse filme e pense lá no que eu falei para vocês no começo da CIFI, lembra, qual que é a atividade? colocar a meia. Qual a parte de estrutura e funções do corpo? Fraqueza de abdômen, déficit de mobilidade de tronco, o equilíbrio dinâmico do tronco não é bom, o que está limitando a participação dela? Conseguir sair da cama para colocar a meia e a órtese para levantar, porque ela precisa usar a meia e a órtese para ficar em pé. Deu para entender que quando eu faço um raciocínio funcional, nem sempre eu vou ter uma bateria de testes para fazer. Então, o segredo da neurofuncional é conseguir desenvolver esse raciocínio com base na literatura, com base em instrumentos para conseguir complementar a nossa terapia. Quando vocês veem um tronco assim, o que vocês pensam? Vai ser difícil ela colocar a meia, vai levantar. Por fim, vamos fazer a tarefa. Vamos lá, tenta aí para mim, na mesma sessão. Aí eu fui falando, igual o da argola, tudo tal, e ela fez isso. Nesse momento, eu pensei assim, pessoal, ixi, eu não treinei ela a levantar esse pé. Vai parar aí, então vai ser ponta do pé. Eu tive uma falha na minha condução, porém, do nada, ela me surpreende fazendo isso. Cadê aquele tronco que caiu com os dois membros apoiados, gente? Cadê? Aí a minha pergunta é, muitas da... Minha pergunta, minha compreensão é, muitas das vezes, os nossos pacientes, eles não realizam o movimento porque eles não foram estimulados a fazer aquele movimento. Eles não foram desafiados a fazer aquele movimento. Eles mesmos têm um potencial e não foi alimentado esse potencial. e às vezes a gente fica pensando que não vai ser possível ou eles vêm com feedback ou a gente aplica um instrumento que não fez uma avaliação como um todo porque os meus indivíduos, assim como a gente, a gente guarda o movimento como um todo, não o movimento fragmentado. E aí, quando a gente submete alguém que fala que não consegue colocar a meia, que quando a gente submete a exercícios de bateria isolados, tem um déficit tronco e quando ela começa a colocar a meia, tem todo esse movimento que a gente observou, a gente entende então que o nosso raciocínio é nessa linha mesmo. E não tem como ver isso e não amar o que a gente faz, né? Eu amo o meu trabalho, não tem como, né? Pensando tudo isso, pessoal, com base num instrumento de avaliação que é recomendado pelo nosso conselho, pensando num instrumento de avaliação, né? Que está validado para a população brasileira pensando numa funcionalidade. Então, a gente tem o nível da Asia, ok, eu sei qual que é o nível dela, agora eu preciso pensar nessa funcionalidade. Eu espero, pessoal, que até esse momento eu tenha colaborado com vocês um pouco com uma pecinha, sabe? Nessa caixa de ferramenta de vocês na forma de pensar, na forma de tentar raciocinar um caso clínico. Espero ter contribuído com vocês. E eu quero falar que a gente busca muito movimento. Então, essa paciente, ó, chegou aqui com uma dificuldade de colocar o laço. Lesão medular após 18 anos. Foi a primeira vez que ela conseguiu colocar o cabelo sozinho. olha que movimento. A gente fica buscando muito andar. Porém, com a evolução ela conseguiu com o andador dar uns passos. Isso depois de mais um ano de terapia foi a primeira vez que ela andou em pé na casa dela. Ela agradece, ela comenta sobre a felicidade de estar promovendo isso, como ela se sente realizada de estar com a gente. Então, assim, isso, a busca desse movimento é importante e para a gente o sorriso é gratificante. E a gente entende o quanto é importante a gente avaliar esse paciente e quanto a fisioterapia tem um papel na vida deles que ela conseguiu realizar o sonho depois de 20 anos casar e ela entrou com o andador. E aí, muita gente fala, ah, mas tinha gente apoiando o lado, tal, nada dali foi além do que ela pediu, que ela queria trocar 10, 20 passos em direção ao altar. E isso veio graças à fisioterapia, graças a vocês aí que estão acompanhando aí, é o nosso papel, levar esse movimento de alguma forma mais dinâmico para o paciente, promover essa realização. Então, os indivíduos com lesão medular, muito tempo ficaram subclassificados como paraplégicos, trabalhando só tronco e braço, e os tetraplégicos que não tinham nada para fazer. Então, não é mais assim, tá? Não é mais assim. A gente consegue possibilitar movimento, seja ele simples fato de colocar uma meia ao pé, prender o cabelo, ou realizar um sonho de entrar andando na igreja para se casar. Tá, jóia? Gente, espero ter colaborado com vocês, minha gratidão por ficarem comigo acompanhando aí meu trabalho. Quem quiser, segue aí no Instagram, mande um e-mail, e eu estou à disposição. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.